Olha uma prisma, olha uma motocicleta, lembrei do Simon Kurtz, Simon Kurtz, e só que ele é uma mulher, então, deixa eu ver, agora eu não sei o nome de espia, para quem não sabe, Simon Kurtz é um espião de videogame, é o personagem protagonista do jogo Outro em Europa, aqui uma EcoSport, caminhonetes que eu acho show, olha só, mais espiões, e então, é, então, aí, munição, munição de Jefferson, é um gol antigo, saiu dali, aqui, só uma fase da primeira geração, uma fase, novamente, 95, 96, por aí, 1913, Siena Vermelho Lindo, Siena Vermelho Lindo. Sena Pareto, eu já vuxo varng, eu já vuxo varng, eu já vuxo. Aí, uma Ford Fiesta, Gol 4 Portas, Fiat Fiolino, Fiat Fiolino, então, é isso aí, é um vídeo produzido por José Magalhães, José Magalhães, uma Etios, da Toyota, um Volkswagen Voyager, Toyota Yaris Hatchback, existe o Yaris Hatchback, esse aí, existe o Yaris Os Sender, o Yaris Sender, Eolanda e Innocen, um...